Eu sou a professora Lohane Bonadil e estou aqui com uma grande dica para você. Vamos falar de recuperação judicial, extrajudicial e falência. Vamos lá. A nossa lei 11.101 de 2005, ela vai tratar desse tema. E a minha pergunta hoje para você é o seguinte, antes da nossa dica. Um empresário sem registro, ele pode solicitar uma recuperação judicial? Ele tem esse direito? Então, em regra, ele não pode. Porque a lei diz o seguinte, ela diz que o empresário, ele precisa ter dois anos de registro para que ele possa solicitar uma recuperação judicial. Logicamente que existem outros requisitos, mas a minha pergunta foi, O empresário sem registro, ele pode solicitar uma recuperação judicial? Uma recuperação extrajudicial? Não, ele não pode. Essa é a regra. Porque a lei exige dois anos. Mas nós temos uma exceção e que pode aparecer na sua prova. Fica ligado nessa dica. Nós temos o rural. O ruralzinho é ele mesmo. O rural, ele pode solicitar, sim, uma recuperação judicial, extrajudicial, mesmo sem ter o registro. A ele é dada a faculdade de realizar o registro. Ao rural é dada uma faculdade. Ele pode ou não realizar o registro e ainda assim ele não será considerado empresário irregular. Nós temos lá no artigo 971 falando dessa possibilidade do registro para o rural. Já para os outros empresários, tem sim a obrigatoriedade de realizar o registro. Então, para não prejudicar o ruralzinho, o rural querido pelo legislador, ele pode, sim, solicitar recuperação judicial sem ter o registro. Logicamente que ele vai ter que se utilizar de outras provas para que ele consiga mostrar, demonstrar que ele já está atuando há dois anos, mesmo sem o registro. Sim, os dois anos eles são necessários de atividade. Mas ele pode solicitar essa recuperação mesmo sem ter o registro. Ok? Agora, a próxima pergunta é, em relação à falência, o empresário que não tem o registro, ele pode falir? Gente, a falência, ela traz a ideia de proteger o credor. A falência, ela quer reunir todos os bens que aquele empresário, que já não consegue mais se recolocar no mercado, que está com muitas dívidas. Esse empresário, a ideia é que essa lei de falência proteja todos esses bens, a massa falida, para pagar o maior número de credores possíveis. Então, a falência é para proteger o credor. Então, sim, o empresário que não tem registro, pode, sim, ter a sua falência decretada. Pode. Tá, ok. Mas cuidado, fica mais uma dica da falência. Esse empresário sem registro pode ter a sua própria falência decretada, mas ele não pode pedir a falência de um outro empresário. Ele não pode. Ele pode ter a sua falência, mas ele não pode pedir a falência de um outro empresário. Então, fica com essa dica, porque pode aparecer na sua fala. Então, fica com essa dica, porque pode aparecer na sua falência decretada, mas ele não pode pedir a falência de um outro empresário. Então, fica com essa dica, mas ele não pode pedir a falência de um outro empresário. Então, fica com essa dica, mas ele não pode pedir a falência de um outro empresário.